Nesta quinta-feira é feriado nacional e como sempre quando é numa quinta-feira, normalmente se declara ponto facultativo na sexta. Converso com o secretário de administração e fazenda de Campo Mourão, Altair Casarim. Como ficará a programação de atendimento da prefeitura de Campo Mourão? Bom, nós por ser feriado nacional na quinta-feira, nós já baixamos um decreto também decretando ponto facultativo na sexta. Em função de nós estarmos assim, fazermos economia até no dia a dia, porque os municípios todos estão atravessando grandes dificuldades. Então, analisando por esse lado, nós decidimos até de fazermos um recesso nesse dia em função da economia. E os departamentos da parte administrativa, eles vão estar em recesso. Agora, na área de saúde e educação, vão seguir os calendários de acordo com as formalidades já feitas por cada secretaria. Então, os serviços essenciais estarão em funcionamento? Isso, os serviços essenciais na área de educação, na área de saúde, estarão funcionando conforme a programação de cada secretaria.